MORENINHA E se eu te pedisse De modo que ninguém visse Um beijo tu me negavas Ou davas Ou davas MORENINHA Moreninha, se eu te encontrasse Na varanda costurando Na varanda costurando E me recebesse sorrindo Moreninha, se eu te encontrasse Na varanda costurando E me recebesse sorrindo Que lindo Que lindo Beijava teus pés pequenos Teu lindo rosto moreno Teu lindo rosto moreno E as tranças do negro tom Beijava teus pés pequenos Teu lindo rosto moreno E as tranças do negro tom Que bom Que bom Que bom Moreninha, se eu visse o mundo Da janela dos teus olhos Da janela dos teus olhos O mundo seria um doce Moreninha, se eu visse o mundo Da janela dos teus olhos O mundo seria um doce Se fosse, se fosse, se fosse Se fosse, se fosse Aplausos 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 Obrigado.